Mano, limitou no 43 agora rapaziada, 43, eu acho que ela não tá andando nada não, quase nada não. Rapaziada, acompanha aí mano, vou fazer o rolê hoje com a motorizada tá? Eu ia gravar um vídeo de quantos km a motorizada pega aqui na rodovia mano, então a desse dona monstra ali, eu ia pegar descendo ali a milhão pra ver quantos km ela bate mano, só que aí eu muito inteligente, baixei o aplicativo aqui no celular do mochila, dá um salvinho mochila, mochila tá de mochila aqui comigo, mas tava com a motorizada igual eu falei pra vocês, mas baixou o aplicativo no celular dele no velocímetro pra ver mais ou menos quanto que a motorizada pega, e o aplicativo só pega com internet mano, é que bosta, aí eu não sabia, chegamos aqui pra ligar o celular aqui pra colocar o velocímetro, tava marcando aqui que não tinha wi-fi, aí ferrou tudo, não tinha internet, pra não perder gasolina à toa né mano, tamo quase chegando na torre ali, vou fazer um rolê pra vocês, é o primeiro rolê que eu vou fazer com essa motorizada aqui na rodovia rapaziada, pra quem não sabe eu tenho essa motorizadinha aqui, tem a minha 29 também, essa motorizada eu montei mais pra mim trampar né mano, igual eu falei pra vocês, quem acompanha aí tá ligado, só que quando sobe um tempinho aí eu uso ela pra trazer uns conteúdos da hora aí pra vocês, uns graus, umas trilhas, e hoje eu vou botar ela aqui na rodovia, tamo na rodovia aqui mesmo, acabamos de sair da cidade ali, marcha mochila, só vamos então, vamos colocar o celular no peito aqui, vamos meter marcha aqui, com a motorizada, nós tá em dois tá rapaziada, vamos ver se ela não vai dar BO, nós não trouxe nem chave, nós trouxemos uma bolsa ali, mas não trouxe nem chave, nós veio na pressa, o sol já tá quase indo embora né mano, o vídeo fica pai, nós veio nas pressas aqui, em cima da hora, mas é isso marcha, acompanha esse rolê aí, e é isso. Quase, ó, tamo aguentador, já viu, Vamos lá. 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 Rapaziada, não sei se vai subir ali não, a motorizada está bem fraca, não sei se ela vai subir essa subida ali não, vocês estão ligados que essa subida ali é monta, já gravei altos vídeos aqui já, tem que embalar para subir, não vai subir não, vamos meter marcas. Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É rapaziada, não vai subir agora. Nossa mano, não subiu rapaziada, tomou na perna, olha a perna, eita caralho mano, é os matos mano, você é louco, vai no acostamento aqui, no acostamento não, só na beirada do assalto, nem acostamento tem, vai batendo esses matos na perna, zoa tudo mano, você é louco. Mano, não conseguimos concluir nosso destino, que era chegar naquela torre lá ó, não subiu mano, é uma subida do caramba aqui, não subiu, nem na metade parece direito, bagulho é foda hein mano, e em dois ainda ela não sobe mesmo mano, você é louco, não sobe mesmo mano, caramba velho, mas tá bom, tá massa, chegamos quase perto ali, é bom que a gente já sabe que não dá pra nós viajar com ela né, nós queria fazer um rolê da hora com ela rapaziada, fazer uma viagem de 15km com ela, só que nem vai dar mano, aqui eu acho que dá uns 2km só, até na cidade, olha embaixo. Ai rapaziada, não acredito nisso não mano, mochila foi falar agora que tá com internet no celular, tá quase escurecendo já mano, ó, você é foda hein mochila, o aplicativo ligou aqui agora rapaziada, ela baixa o aplicativo, vamos fazer o teste então né mano, eu ia até mudar o título do vídeo, mas vamos fazer o teste aqui rapidão, antes que escurece o mochila vai gravando aqui uns pedaços pra nós, mochila grava uns pedaços, depois eu, não, tem lá que eu tô falando velho, eu acho que eu vou descer com o celular, eu vou subir com o celular no peito lá sozinha, que ela sobe sozinha eu acho, tomara que ela soba sozinha, depois eu desço e o mochila me espera aqui pra ver quantos km ela vai pegar. Mano, ela não quer subir nem em um rapaziada, tá muito fraquinha essa bicicleta mano, cansei, ela não quer subir nem de uma pessoa só mano, tá só eu aqui, mochila esperou ali e ela não quer subir a subidona aqui, mas eu acho que já dá pra ter uma noção aqui já mano, vai descer aqui ó, já dá pra ter uma noção da hora aqui já, deixa eu subir uma um pouquinho, vou rir, vamos subir uma um pouquinho, mas vai descer pra ver como que ela vai pegar, tô curioso hein mano, gravar a tela, pronto, marcha, vou descer então, obrigado. Acho que acabou a gasolina agora, é tudo pra dar errado, desci ali deu 30km, deixa eu ver, deixa eu ver se acabou a gasolina mesmo, não acabou não mano, a vela, oh caralho a vela mano, olha aí, oh merda, só desacerto, tava gravando errado aqui também, oh caramba mesmo hein, é tudo pra dar errado mesmo, vamos subir de novo rapaziada, quer subir não, nem sozinho, nem sozinho, ah, vamos subir empurrando mesmo, agora descer de novo, ah, vambora, vamos ver como que ela vai dar agora. Vambora. Vambora. Tchau, tchau. Mano, ela deu 40 rapaziada, deu 40 e limitou no 40, não posso usar os 40 não. A minha bike tá sem o cachimbo da vela aqui também, mano, ó, eu não coloquei o cachimbo, tava zoado e agora fica saindo aqui a porra do bagulho da vela aqui, ó, o cabo aqui, ó. Caralho mesmo, hein, mano, eu acho que dava mais, mano, vou tentar fazer o último teste aqui. Fica tremendo, aí ele sai daqui, mano, o cabo aqui, tá sem o cachimbo da vela aqui, ó. Fica tremendo, tá sem o cachimbo da vela aqui. Ah, agora ela subiu, rapaziada. Peguei o embalo bom ali, ela subiu agora, ó, chegamos na torre aqui praticamente, ó. Agora ela subiu, mano, ela subiu a 30 km também, limitando no 30. Subimos na torre aqui, ó, agora tem mais espaço pra nós, ó, tem mais descida pra nós descer, ó, mais da hora agora. Aí é o último teste agora, tomara que dê certo. Tomara que essa vela não saia dali também, o cabo da vela ali. Vamos embora agora, acompanha. Tem que tomar cuidado com os carros na rodovinha, mano. Vamos ver agora. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cagada, hein, viado? 43, mano. Limitou no 43. E ela, tipo, não limitou mesmo, rapaziada. Limitava, não acelerava mais, não andava mais. Parece que tava travada, tá ligado? Bagulho louco que essa motorizada tá, mano. Tá fraca mesmo. Já andei falando pra vocês que tá fraca. Se alguém souber de alguma coisa aí pra tá fazendo nela pra ela andar mais um pouco. Deixa aqui nos comentários. Segura ali, mochila. Deixa aqui nos comentários. É isso, então, rapaziada. Vamos meter marcha pra casa agora. Agora já deve ser seis e pouco da tarde já. Da tarde e da noite, né, mano? E é isso. Só salvinho, então. Vamos embora com o mochila ali agora. E, mano, será que vira tentar? É, vamos tentar, né, qualquer dia pra ver se a gente consegue rodar os 15 km lá indo pro 15. Ela quer fazer uma viagem de 15 km? Eu tô doido pra fazer essa viagem. Sozinha eu acho que ela vai. Porque eu peguei um embalo ali e ela foi. Mas em dois eu acho que ela não vai, rapaziada. Mas é isso. Não deu nenhum B.O. nela aqui. Graças a Deus. Vai dar pra nós ir embora de boa. Trouxe gasolina na bolsa ali. Ela não bebeu quase nada. Eu coloquei quase na reserva e não bebeu quase nada. Mas é isso então, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o sininho de notificação que toda semana sai vídeozão novo aqui no canal. Demorou? É isso. É nóis. Valeu, falou e fui.